Nesse tutorial, eu mostrarei como configurar o Markedit para o idioma português do Brasil. Antes de fazer essa configuração, é necessário que você baixe o arquivo brportuguês. O link para baixar esse arquivo está disponível na descrição do vídeo. Após você baixar esse arquivo, abra o Markedit e vá até o menu Help. Vá em Application Shortcuts e Language Data Path. Uma pasta será aberta. Essa pasta contém os arquivos de tradução do Markedit. Copie o arquivo brportuguês que você fez download e cole na pasta que foi aberta. Feche a pasta. Volte à tela inicial do Markedit e no menu Tools, escolha Preferences. Na janela de Preferences do Markedit, selecione a aba Language, a segunda aba. E em Set Language Pack, escolha BR Português. Clique em OK. Após você ter alterado essa configuração, a maior parte do Markedit vai estar em português. Algumas coisas não puderam ser traduzidas por meio desse arquivo br.português. No entanto, as ferramentas mais comuns do Markedit agora já estão disponíveis em português. Obrigado. 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 Obrigado.